O sol já está brilhado, o meu sono já despertei Ah, mal vejo a hora de cantar pra você Você é todas essas flores, os animais que eu conheço Você é vida, a graça me faz existir Lá do céu, lá da neve, gentil sobre a terra Tão felizes as aves estão a cantar Por todos os oceanos, os peixes estão na natureza Por favor, não nos deixe jamais O sol já está brilhado, o meu sono já despertei E eu mal vejo a hora de cantar Você é todas essas flores, os animais que eu conheço Você é vida, a graça me faz existir